Bom dia, boa tarde, boa noite, gente! Começamos mais um vlog aqui no canal, um pouquinho diferente. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é um dia sendo figurante na Rede Globo, que muita gente tem curiosidade em saber. Então eu vou gravar tudinho do meu dia pra vocês. São 10h40, a gente vai encontrar um amigo aqui, a gente vai dividir um Uber pra gente chegar bem rapidinho. Mas se eu tivesse que ir de transporte público, eu teria que sair de casa e ir pra tela 11, eu teria que sair umas 8h40, por aí pra vocês terem uma noção de horário, tá bom? Então é isso, acompanhe meu dia e vou tentar trazer várias coisas pra vocês. Eu tentei iniciar esse vlog ontem, que no caso a gente já tava gravando há 4 dias, né? Indo e voltando pra casa, não há 4 dias direto. Só que acabou que eu fiz a introdução em casa, cheguei lá e esqueci de filmar. Mas espero que hoje eu não esqueça, porque eu quero muito mostrar tudo pra vocês. Então bora comendo que o meu Uber já tá chegando. Tchau! Já entramos aqui, ó. Pedro vai me acompanhar o dia inteiro, gente, que a gente fica junto falando mal dos outros. Mentira! Agora a gente tá indo almoçar. Vou mostrar pra vocês. Vou tentar mostrar o máximo possível, porque a gente não pode mostrar tudo. Mas eu vou tentar mostrar o máximo. E vocês podem ver, ó. É bem bonito, o que não falta é mato. Eu vou tentar mostrar o máximo possível. Acabamos de almoçar. Só que a pancinha tá cheia. Meu Deus! A pancinha tá cheia agora. Só um soninho, gente. Vou mostrar pra vocês a nossa cabine, que a gente tá chamando de camarim, porque a gente tá muito chique. Não, é uma cabine. É um camarim, realmente, tá? É um camarim, realmente. Ele falou que é camarim porque ele é um artista. Mas, enfim. Tem um ar-condicionadozinho lá. Eu trouxe um lençol pra mim dormir. E é isso. Vocês vão ver o que a gente vai arrumar. Gente, aqui é muito grande. Pra vocês terem noção, ali, quando eu vou chegar mais perto pra mostrar pra vocês, tem umas plantinhas e tem uma borboleta. Por isso que é assim, fechado. De domingo. Ali, plantinhas. Aqui tem, ó. Lindo, né? Aqui tem o estúdio de The Voice. Tá ali as coisinhas. Só que a gente não pode entrar. A gente só tem que ir pra onde a gente tem que fazer a nossa gravação, que no caso é a nova novela das sete. Somente. Passear por aqui a gente não pode. A gente tá só voltando do almoço mesmo. Cheguei, gente. Essa aqui é a cabinha em barra, a camarim que eu falei pra vocês ali também. Eu vou mostrar pra vocês. Aí tem aqui um ar-condicionado pra ganhar um espacinho bem pequeno. Cada um tem o seu pra gente ficar isolado. Mas antes não era assim, não. Aí aqui tem as minhas informações. Altura, tamanho de roupa, peso. Onde eu moro. As portas públicas. Eu venho pra cá. Só que eu vim de Uber. E não tenho carro ainda. E na gratação eu sou o cliente. Os looks são muito nada com nada. Tipo, nada vai combinar. Nada vai ficar bonito. Se você achar um look bonito, assim, você é doido. Porque isso é muito raro. Só pra vocês as roupas. Bem assim, né? Nesse saquinho. Por causa do corona. Elas são higienizadas e são embaladinhas assim. Aqui tem um casaco. Estradinha. Mas não vou colocar ele hoje. Aqui tem uma blusa bem simplesinha, preta. Não posso deixar aberto. Por isso que eu tô mostrando pra vocês assim. Aqui tem outro casaco. Provavelmente eu vou usar ele. Ele não é feio, mas também não é bonito. E tem esse aqui que eu acho que é um bode. Não sei. Só que eu não tenho parte de baixo pra colocar com ele. Então eu vou colocar o vestido e vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o meu vestido. Assim, eu não usaria por conta dessa parte aqui. Eu não gosto de nada brilhoso. Nada assim. Se você só preto e branco, eu acho que eu usaria de boa. Aí eu vou colocar uma bota porque é mais confortável do que o salto. É tipo, gente, muito maravilhoso. Eu não fiquei no final com o look completo. Eu falava. Garota, o que você tá querendo? Mas é isso, ó. Esse melhinho é meu. Esse aqui é o vestido. O vestido e o casaco. Vocês devem estar achando que eu sou doida, né? Por causa do casaco. Mas, gente, faz muito, muito, muito frio. Aqui, ó. Pega o bocão de desligar, se é funcionário. Porque eu vou botar meu vestido sozinho aqui. Vou deitar, vou descansar o meu almoço. Quando eles virem chamar, a gente levanta e vai gravar. Mas eu fico assim. Aí tenho a botinha. Vou mostrar pra vocês. Que, na verdade, era pra ser com esse vestido aqui. Esse salto. Eu não faço o livro. Esse salto aqui. Porém, ele é muito desconfortável. Tá vendo? Porque eu vou dar essa partezinha aqui. Tá? Ele tá ficando no olhinho. Aqui também tem acessórios. Só que eu não usei nenhum. Tá usando a bolsa. Eu acho que eu vou pegar só a bolsa. Pra guardar os meus pertences. Porque aquela... Cadê minha bolsinha? Essa aqui é a minha bolsa. Eu vim com ela. Então eu tiro tudo de valor que tem aqui. E coloco comigo no corpo mesmo. Mas, no caso, eu acho que eu vou pegar essa bolsinha aqui hoje. Tá? Porque a gente não deixa assim o camarim. Porque não tem chave. Tá vendo? A gente fecha. E ele fica assim. Qualquer pessoa depois pode entrar. Então tudo que você tiver de valor, você tem que pegar. Só por precaução mesmo. Já coloquei minhas coisas dentro da bolsinha. Que no caso é essa aqui. Que não tem nada a ver com o meu look. Na verdade, tá combinando com essa parte aqui, né? Mas não gostei. Gente, tá muito esquisito. É... Deixei minhas coisas aqui. Nem mostrei no look que eu vim. Mas ele tá. Minha jardineira, minha blusa, minha bolsa. E meu chinelo vai ficar ali também. É... Quando eu trocar de novo, eu mostro pra vocês a minha roupa. Quando eu fui embora, no caso. Agora eu já arrumei tudo. Vou colocar aqui. Vou pegar o meu lençol. E vou deitar. Caraca. Quem diz? Gente, essa bolsa tá um lixo. Coitada. Coitada dela. Se alguém quiser me dar uma bolsinha nova, um mochilinho, eu agradeço. Eu tô precisada. Como vocês podem ver. Só tem isso aqui. Quem diz que aqui tem um lençol, gente? Essa bolsa é muito pequena. Olha aqui. Quem diz que aqui tem um lençol? Mas tem. Eu vou mostrar pra vocês. Minha pomada. Baby hair, caso de ruim, né? Porque com sabonete é bem complicado de fazer uma toda hora. Pode ser que o quebrão. Aí eu trago a pomada. E vou aqui tirar o lençol. Forrei aqui. É bem grande. Eu vou dar um telefone por baixo. Vou deitar. Vou me cobrir. Vou colocar o telefone pra carregar. Eu acho que eu vou forrar ele pra cá. Porque o meu telefone tá carregando. Eu vou assistir uma série. Alguma coisa assim. Até pegar o sol. A gente não tem um minuto de paz. Deitei. Não fiquei nem cinco minutos. Gritaram aqui. Quem tiver pronto já pode sair. Posso fingir que eu não estou pronta? Eu não posso. Que eles vão bater na porta. Eu vou ter que abrir. Eles vão ver que eu estou pronta. E eu vou ter que sair. É. Mas agora eu vou. No estúdio coloquei o sapato. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Agora aqui não dá. Guardei meu lençol. Aqui, ó. Aqui na minha bruxinha. Mas qualquer intervalinho, meu amor. Tão deitando. Muito estranho, né? Eu acho que em 2015, eu achava que era estiloso colocando várias roupas nada a ver. Só pra dizer que tem várias roupas. Ó. Aqui são as cabinhas, tá vendo? Essa aqui era a minha. Primeiro é muito grande. Vai ter várias roupas. E o Pedro, que tava jogando comigo, tava na primeira. Então eu lavo aqui na porta dele. Quando isso não é uma sacada, ele vai trabalhar. Abre, princesa. Abre. Tá pronto? Não. Tá vendo de boiça que tá lá, ó. Fazendo TikTok. Ah, tô na. Fazendo TikTok. E aí, ó. Maquinião de café. Aqui, ó. Água. Aí, eu tô bebendo água aqui antes de entrar. Vou mostrar pra vocês. Agora, estamos aqui, ó. Agora, vamos pra gravar. Camarão, tá? Porque eles estão falando que ganha isso por aqui. Aí, eu tô bebendo água. Só pra não posso fumar. Gente, são 4h20 da tarde. Agora é a hora do lanche. Eu vou tentar filmar lá perto do estande. Imagina onde vai ser a cena, porque não pode. Eu não sei o que é esse lanche aqui. A gente acabou de pegar. Não precisa de estar de novo pra ver, eu acho. Aqui, ó. Vamos lá. Vou fazer tomar tudo isso aqui, ó. Bolo de coco. Esse bolinho aqui tá com uma cara bonita, ó. Normalmente, eles dão um pão com queijo, um pão com queijo e o outro é pão com presunto ou pão com marinho, que é esse que eu mostrei pra vocês aqui. Muito bom. Muito adulto. Tedes da gravação. Como você tá se sentindo? Tá cansadinho? Tá morto. Plancão no camarim pra dormir. Na cara de pau ainda. Se deitar, dorme. A gente tá gravando numa boate. Vocês podem ver pela luz. Só que a gente não pode filmar. Porque a novela ainda não foi ao ar. Infelizmente, vocês não vão poder ver tudo, tipo, bem detalhado. Mas a gente tá lá na boate. A gente faz um casal. Parece ser irmão, mas eles dizem que é casal. E é isso. Bom, gente, tô exausta. Terminamos aqui. Já troquei de roupa. Tô com o meu look. Vou mostrar pra vocês. Tô amassada, coitada. São exatamente 9h12 da noite. E agora foi a hora fim. Que era 9h. Guardei aqui, ó, minhas coisinhas. A roupa que eu tava usando. Acabou que eu nem troquei de roupa. Só troquei mesmo o casaco. Vou mostrar meu look agora pra vocês. E vou embora. Agora só, semana que vem. Não deu pra mostrar o set porque, como a novela ainda não foi ao ar, não podia dar spoiler nenhum. Eu tentei, gente. Eu tentei, mas não deu.